O que é a FNLA? Tornam-nos cada vez mais apreensivos. Estamos apreensivos porque a FNLA, com o seu desejo de tomar o poder pela força, já fez a cessão de uma parte do território. Os distritos do Zaire e do UIS estão hoje sob o controle exclusivo da FNLA, visto que nem as forças portuguesas, nem a UNITA, nem o MPLA têm qualquer influência visível sobre aquela área. Foi por atenção também da FNLA tomar Luanda pela força, o que foi impedido pela ação popular, pela ação dos habitantes de Luanda, do povo, que recheçou mais uma vez, depois de várias tentativas, recheçou mais uma vez a agressão da FNLA. Se este tipo de agressão continua, se, por exemplo, há uma tentativa para separar cabine, como é desejo de alguns países, se há uma tentativa para, de qualquer maneira, destruir o equilíbrio ainda existente, embora bastante frágil entre os três movimentos, nós poderemos pôr a dúvida sobre se o acordo do Alvor será respeitado até 11 de novembro. É, quer dizer, nós temos, em medida de esforço consideráveis, para se evitar a abatização do país, que realmente não beneficiará ninguém, nem o MPLA, nem a FNLA, nem a UNITA, nem o povo angolano. Portanto, devemos continuar a lutar no sentido de evitar que a Angola se reparta em três, enfim, é vontade das forças imperialistas, não é, que querem encontrar, explorar o nosso país, até já se fazem mapas, quer dizer, a FNLA, o norte do país, o MPLA no centro e a UNITA no sul, mas, portanto, nós devemos continuar a evitar esforço para evitar que isso venha a acontecer. Do nosso lado, nós temos evitado esforços consideráveis para evitar a abatização do país. Portanto, dos confrontos que houve no norte, Angola, a intenção não foi abatizar o país, a FNLA sempre, nas associações militares, só respondeu às provocações do MPLA. Mas a FNLA, desculpe, a FNLA praticamente expulsou a MPLA do norte do país. Agora, o MPLA praticamente, ou tentou expulsar a FNLA de Luanda. Portanto, não há uma semelhança de atitudes, não é, em relação às zonas que é mais fácil de controlar? Portanto, eu penso que o MPLA não expulsou a FNLA de Luanda. O MPLA tentou, e nós também estamos em prego, e que nós também não expulsamos o MPLA do norte, mas de uma ação militar resultou que o MPLA foi, simplesmente, batido militarmente, é que o próprio MPLA retirou-se do norte. Nós não impusemos nenhuma expulsão ao MPLA, porque se retirasse do norte, não é a nossa intenção de alcançar o país. Para nós, Angola significa de cabine da colina, não é simplesmente o norte do país, nem Luanda. Portanto, nós lutamos 14 anos, não é para libertar uma parte do norte da Angola. Foi para libertar a Angola toda. Embora a luta não se desse alastrada a todo o território, mas a intenção era esta, inicial. Libertar toda a Angola. E nós continuamos a lutar. Agora, não sei, o governo de transição, que é lutar com vias pacíficas, políticas, democráticas, para que Angola possa ser independente, em 11 de novembro, de cabine do Conino.